Leva o seu sorriso Leva o seu olhar Deixe o meu amigo Coração, não me faça chorar Coração, não me faça lembrar De você Leva o seu sorriso Leva o seu sorriso Leva o seu olhar Leva o seu olhar Deixe o meu amigo Coração, não me faça chorar Coração, não me faça lembrar De você Tudo que eu disse Hoje aconteceu Já não mais existe O amor que chama você O amor que chama você O amor que chama você O que é isso?